Oi galera, bem-vindos ao canal. Hoje eu tô completamente sem maquiagem, o cabelo não tá arrumado, nada. Mas eu vou fazer hoje mini cheesecakes de chocolate com Oreos. Eu não gosto de Oreos, mas eu acho que no cheesecake vai ficar bem gostoso. Mas antes de começar o vídeo, vocês já sabem o esquema. Deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo, deixa comentários aí, deixa mais dicas de tema e quais receitas vocês gostariam que eu fizesse aqui. Algumas coisas tradicionais que talvez eu nunca tenha feito, ou alguma receita específica, ou alguma coisa que vocês imaginem como se faça aqui, sem os produtos que tem no Brasil. Então deixa aí nos comentários. E me segue também no Instagram, que é arroba mamãe no Kentucky. Tá aqui, então vamos lá. Pra essa receita a gente vai estar usando... Eu... Pra essa receita eu vou estar usando... Um copo e meio de Oreo batido no processador, mas eu não tenho processador, então eu vou bater no liquidificador mesmo. Uma colher de manteiga derretida, duas colheres de açúcar, um pacote e meio de cream cheese da Philadelphia, aqui ele vem com essas marquinhas do lado, então é fácil, é super fácil cortar, dá pra saber quantas ounces tem. Então são 12 ounces pra fazer essa receita, chocolate a gosto, pra fazer o gosto de chocolate, e um ovo, e pra finalizar, o whipped cream que eu acho que seja chantilly, mas eu acho que é chantilly, né, que passa no negócio aqui, então vamos começar. Alright, everybody, today we're gonna make some, what you're gonna make again? Chocolate cheese cake. Chocolate cheese cake, with salad and onion. It sounds interesting, but... I've never heard of it. Actually... I'm going to start. Eu vou colocar uma xícara de Oreo no liquidificador, porque eu não tenho processador. E sinceramente, eu não sei o que é uma xícara de Oreo. Mas, eu vou colocar aqui, e vamos seguir aqui o cup. That's a lot of Oreos. Yeah, because you're gonna get crushed. It's diabetes, everybody. It's diabetes. Okay? I think I should be more, I should crush more. I'm just gonna put it here, more. Don't forget your earplugs. When you're blending your Oreos, it can be very loud and dangerous. One, two, three. We met children and faith. Success. Agora a gente vai adicionar a manteiga E vai mexer bem Precisa fazer uma Pra usar pra fazer a casquinha Eu como vou fazer mini Eu vou colocar em forminhos de cupcake E vou levar ao forno Então depois de ter batido De ter processado o Oreo Você pega uma colher E um objeto mais pesado Um objetinho pra... Eu vou usar esse bagulhinho aqui Pra... Eu vou usar esse bagulhinho aqui Pra prensar o Oreo no fundo da forminha Essas forminhas são de silicone Então quando eu tiver pronta é só jogar Na máquina de lavar Ou lavar na pia Que elas são prontas pra usar de novo Eu acho que vai ter mais Oreo do que forminha Então vai dar pra fazer Mais do que uma fornada Porque essa receita de Oreo Ela vai no forno por causa do ovo Tem algumas receitas aqui Que não levam o ovo Então dá pra você Fazer e colocar na geladeira Mas eu Pessoalmente não gosto muito Porque... Oliver? Eu pessoal... Eu pessoalmente não gosto muito Porque acho que ela fica com gosto de gelatina E não fica com gosto muito agradável Na minha opinião Aqui elas já estão imprensadas Nas forminhas E coloca no forno Ah... Ai, gente É 325 Fahrenheit Mas eu vou procurar quanto que é em Celsius E vou deixar em algum lugar aqui pra vocês Mas... Por 5 minutinhos E depois você... Enquanto isso... Tira do forno E enquanto isso a gente faz a massa do Cheesecake Então agora a gente vai adicionar O Cream Cheese Eu coloquei no microondas por 15 segundos Pra dar uma amolecida Acho que amoleceu até demais Vou usar a minha mão Açúcar E o Nescau Eu vou fazendo o olhômetro mesmo Porque... O chocolate que eles usavam Na outra receita Era diferente E tava falando pra adicionar Uma colher de... Sopa De suco de limão Então... Pra aqui Pra que? Não sei Vamos ver Já tá com uma textura Bem... Bem cremosa Como tu leva o ovo Tem que ir ao forno Eu já tirei as forminhas Com... O Oreo Processado E agora eu vou pegar uma colher E preencher E levar pro forno Por mais ou menos uma hora Eu acho Então... A massa já tá... Tá pronta Eu vou pegar aqui um pouquinho E colocar... Com esse negócio aqui de... Biscoito Da massa de biscoito E você leva o forno Por 13 minutos A... 325 Fahrenheit O único... O bom dessa colherzinha aqui É que ela... Marra exatamente a quantidade Que... A mesma quantidade, né? Cada um... Cada copinho recebe a mesma quantidade Dando os meus pitocos Na receita E eu acabei deixando um pouco mais no forno Porque eu achei que 13 minutos não foi suficiente Eu aumentei um pouco a temperatura do forno Pra 350... 360 Fahrenheit Mas... E deixei mais ou menos 20 minutos dentro do forno Oh 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 Deixei mais ou menos 20 minutos no forno Então ele ficou assim Eu vou colocar ele pra esfriar E vou cobrir ele com... Um chantilly de Oreo E deixar esfriar mais um pouco E vamos ver como é que... Como é que fica Se fica gostoso ou não Os cheesecakes estão prontos Na minha cabeça ficou mais bonito Mas acho que tá valendo Eles... Como eu falei Essa forminha é de silicone Então ela solta fácil Quer dizer Vamos ver se ela solta fácil, né? Como diz O... As comidas salgadas Os... Ficou bonitinho, olha Ficou a gracinha Eu coloquei o ornzinho pra cima pra decorar E... Então... Deixa eu ver Hum... Mas é isso, galera Muito obrigada por assistir Espero que vocês tenham gostado Vou ver se eu consigo trazer mais receitinhas pro canal Mais receitinhas pro canal Se você tiver alguma dica de receitas Como eu falei antes Deixa aí nos comentários E... Não esquece de deixar seu like De curtir De deixar seu like De compartilhar esse vídeo E de se inscrever no canal Vamos ver se a gente consegue chegar Dos anos inscritos até agosto É isso Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho